Eles não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo, matar. Estas são pessoas com mentes diabólicas. Episódio de hoje, Issei Sagawa, o canibal japonês. Nascido em 26 de abril de 1949, em Kobe, no Japão, Issei Sagawa é filho de uma família rica, onde seu pai era um importante empresário em Kobe. Issei nasceu prematuro e sempre foi pequeno para a idade, até os dias atuais é fraco, magro e de estatura baixa. Sua infância, segundo ele, foi a fase mais feliz em sua vida, onde vivia sem preocupações e um lugar amoroso e sempre próximo à natureza. Na época, sexo ainda era um tabu e não se falava no assunto. Issei teve uma ereção pela primeira vez e chegou a achar que estava doente, não sabia como se masturbar e então fez coisas estranhas como colocar o cachorro para lamber sua genitália. Os desejos canibais existiam dentro de Sagawa desde a mais tenra idade. Afirma que ainda na adolescência admirava as pálidas pernas de garotas bonitas e imaginava como seria devorá-las e qual sabor teria. Issei relatou em uma entrevista que houve uma ocasião, quando morava em Tóquio, que tentou atacar uma vizinha de sua avó, uma jovem muito bonita, loura e de coxas brancas. Ele entrou em seu apartamento sem ser visto e encontrou a moça dormindo, nua. Ele planejava pegar uma faca na cozinha e cortar suas nádegas e coxas para saborear. Mas a moça acordou e ele foi acusado de tentativa de estupro, pois não imaginavam suas reais intenções. Em 1977, aos 28 anos, Sagawa deixou Tóquio e foi para Paris estudar literatura. Nessa época, o canibalismo para ele havia se tornado uma obsessão e fantasiava frequentemente com isso. As mulheres que mais lhe causavam esse desejo eram as belas ocidentais, altas, loiras, com belas e pálidas pernas. E Sey sempre levava prostitutas ao seu apartamento e, após ter relações com elas, planejava matá-las, enquanto elas estavam distraídas de costas. No entanto, nunca teve coragem de puxar o gatilho, pois no fundo sabia que o mundo se despedaçaria à sua volta se o fizesse. Mas em junho de 1981, ele enfim cedeu aos seus bizarros desejos canibais. Em uma tarde, convidou uma amiga da universidade para ir à sua casa. Tratava-se de uma holandesa chamada Renée Hartvelt, de 25 anos, uma jovem muito bonita e que sempre fora simpática com ele. Em seu apartamento, Sey pediu que a amiga lesse em voz alta um poema alemão que estava sobre a escrivaninha. Aproveitando-se quando a moça estava sentada de costas para ele, Sey pegou sua arma, uma carabina calibre 22, e atirou em sua cabeça, matando-a instantaneamente. As palavras ainda eram recitadas quando de repente houve o silêncio e seu corpo caiu inerte. Em seguida, ele envolveu a cabeça de sua vítima com uma toalha e despiu. Fez então sexo com seu corpo. Tentou arrancar pedaços de carne de suas nádegas com mordidas, mas não conseguiu, pois a pele humana era muito grossa para seus dentes. Sey saiu para comprar uma faca de cortar carne e ao retornar começou a cortar a vítima, parte por parte, saboreando cada pedaço. Comeu grande parte do corpo ainda cru. Posteriormente, afirmou que as partes mais deliciosas foram a do pescoço e a língua, e que as partes mais saborosas estavam na parte superior do corpo. Mas caso se queira um banquete, o encontrará nas nádegas e coxas da vítima. Sagawa passou dois dias comendo sua vítima em seu apartamento, até que decidiu guardar toda a carne que fosse possível em seu refrigerador e descartar os restos do corpo antes que começasse a exalar o mau odor. Ele então decapitou e desmembrou o corpo, colocou em uma mala e a levou até a beira de um lago para descartá-la. Sey não deu muita atenção ao horário. Era o início de uma noite de verão e ainda haviam muitas pessoas aos arredores do lago. Foram muitas as testemunhas que viram Sey levar a mala para o local. Ele empurrou a mala de um barranco até o lago. E ainda no local, enquanto apreciava a paisagem, um homem se aproximou da mala e questionou se pertencia a ele. Sey negou. E o homem então abriu a mala e descobriu o corpo. Sey fugiu do local, no entanto foi preso cinco dias depois, graças aos relatos de testemunhas no lago. Em sua casa, a polícia encontrou seu refrigerador ainda repleto de carne da vítima. Ao ser preso, Sey informou à polícia que a matou, pois queria devorá-la. E ainda afirmou que ela tinha o delicioso sabor do salmão. Após exames, as autoridades francesas o declararam como um psicótico intratável. E ele então foi levado a uma clínica psiquiátrica. Em 1985, ele foi enviado novamente ao Japão. E após algum tempo, a pressão exercida por seu pai, o importante empresário, e o fato do crime ter ocorrido em outro país, logo o colocaram em liberdade, tendo ficado apenas quatro anos preso. Após o crime, Sagawa ganhou certa fama no Japão, onde recebeu convites para fazer vídeos bizarros, onde ele aparece saboreando pedaços de carne. Ou ainda uma participação irônica, como Lobo Mal, no conto de Chapeuzinho Vermelho. E até mesmo chegou a fazer um filme pornográfico. Ele também já foi muito convidado para programas de televisão, para atuar como crítico culinário ou para discutir sobre outros assassinatos. Com o dinheiro de sua família, viajou o mundo acompanhado de belas mulheres, que em sua maioria nem desconfiavam do seu passado sombrio. Atualmente, Sagawa dedica o tempo às suas obras, onde pinta belas mulheres e também publicou diversos livros, tendo sido um deles bastante polêmico, por conter fotos reais do crime e do corpo de sua vítima. Segundo ele, este é o livro que mais lhe pedem para autografar. Aos 65 anos, Sagawa hoje vive sozinho em seu apartamento em Tóquio. Em entrevista, afirma que ainda tem o mesmo desejo de devorar a carne de belas mulheres, mas que não tem e nunca teve a intenção de matar. Ele quer devorar parte delas, viva. Em uma dessas entrevistas, solicitou que a revista colocasse um anúncio, que caso exista uma bela mulher que permita que ele faça isso, que entre em contato, mesmo que seja só um pedacinho. Afirma também que ainda deseja aprovar novamente a carne humana, antes de morrer, mas que dessa vez prefere que seja uma japonesa. E ainda que todos esses anos tem reprimido seu desejo canibal através da masturbação, mas se tornou impotente e não ter mais como inibir o desejo o preocupa. Sua maior vontade atualmente é ser morto, diz ele. Uma morte lenta, onde seja dilacerado vivo. Mas tem que ser feito por uma bela mulher, e pede ainda que se haja alguma interessada em fazer isso, que entre em contato. Seu caso inspirou a música Too Much Blood, da banda Rolling Stones. Issei Sagawa matou, praticou necrofilia, estripou, desmembrou e comeu partes de sua vítima. E Seisagawa é uma das pessoas com mentes diabólicas. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.